Eu me chamo Vitor Rodrigues e nesse vídeo eu quero falar com você que tem um gatinho aí na sua casa que está com a barriga inchada. Eu sei que nessas horas bate uma certa preocupação e você está aqui porque você precisa de ajuda. Então eu vou falar nesse vídeo diretamente com você sobre as principais causas que pode deixar o gato com a barriga inchada. Vamos falar o que você pode fazer nessas situações e se existe alguma medicação que você pode dar para o seu gatinho, certo? E a única coisa que eu peço para você é que você curta o vídeo e se inscreva no canal da Pet A Fete se você ainda não for inscrito ou inscrito. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Quais são as principais causas que deixam o gato com a barriga inchada? Vamos lá. A primeira delas e a mais comum são os vermes intestinais. Se o seu gato não for vermifugado e você reparou que tem vermes nas fezes dele, pode ser que ele esteja sendo vítima de vermes intestinais. E por isso a barriga dele pode estar sendo inchada devido a um processo fermentativo desses vermes. Então é importante ficar de olho e manter a vermifugação do seu gato em dia. Outra suspeita que você pode ter é a ingestão excessiva de pelo. Quando o gato ingere muito pelo, tende a acumular esses pelos no estômago do gatinho, causando um acúmulo de gás, enfim, levando o gato a ficar com a barriga inchada, podendo levar ele até a formar fecaloma e ficar constipado. Por isso é importante você manter a higienização do seu gato em dia, para que ele não tenha que ingerir tanto pelo, dessa forma não levando a várias complicações. Eu vou fazer um vídeo aqui na Pet Afeto falando sobre cuidados para evitar que um gato acumule bola de pelo, principalmente os gatos que acumulam bastante. Então em breve você vai ser notificado desse vídeo, basta que você ative o sininho aqui do canal. A terceira coisa que pode estar cometendo o seu gatinho aí na sua casa é o acúmulo de gás, que pode ser decorrente desde um processo infeccioso por conta de bactérias fermentativas no estômago ou no intestino, pode ser por conta de uma nutrição, uma alimentação inadequada com uma ração de má qualidade, entre outros problemas como um desbalanceamento gástrico ou gastrointestinal. Então é importante você garantir que o seu gato, como uma ração de boa qualidade, de preferência uma da Super Premium ou uma Premium, que você não troque essa ração de forma abrupta sem fazer um acompanhamento do seu gato e dessa forma você vai estar evitando que ele acumule gases no intestino, no estômago dele. Agora partindo para as doenças mais comuns que podem deixar o seu gato com a barriga inchada. A primeira delas é a PIFI ou peritonite infecciosa felina. Essa doença é causada por vírus e pode causar o inchaço na barriga do seu gato. Uma outra situação é a ACIT, que pode ser causada por doenças cardíacas ou doenças hepáticas, que deixa não só o gato com a barriga inchada, como também outras regiões do gato inchada, como a patinha dele, o rosto, enfim. Se o seu gato tem esse problema, você deve passar com o cardiologista para que ele consiga diagnosticar. Uma outra situação são as neoplasias e tumores, que são bem graves, que exige que você passe com o oncologista para que ele consiga identificar se essa neoplasia é maligna ou não. Certo? Essas são as principais causas que deixam o gatinho nessa situação. Agora a gente vai falar sobre as medicações que muita gente usa aí nesses casos e entender se você deve ou não usar aí na sua casa. A primeira medicação que muito se fala é sobre a furosemida. A furosemida é um diurético que pode ajudar o seu gato se se tratar de um problema cardíaco, por exemplo. Porém a furosemida tem várias contraindicações e não é recomendado que você use no seu gato sem um acompanhamento veterinário. A furosemida pode causar uma hipotensão no seu gatinho, podendo levar ele a óbito. Então de forma alguma não indicaria para você usar essa medicação de forma indiscriminada. Uma outra medicação que muito se fala é sobre o Lufital. O Lufital ajuda no acúmulo de gases, porém também não é indicado que você use sem um acompanhamento, porque você não sabe se de fato o seu gato está com gases. Se você tem certeza disso, se você sabe que de fato isso é gases, então você pode usar essa medicação respeitando a dose do fabricante. Outra medicação que muito se fala é o Buscopan. O Buscopan é uma medicação usada para tratar dores profundas no trato gastrointestinal. Porém o Buscopan possui dipirona e escopolamina. Não é uma medicação que eu costumo usar em gatos. Eu acredito que nem é uma medicação que deva ser usada em gatos. Então jamais use Buscopan no seu gatinho, independentemente da indicação, certo? Muito cuidado com isso. Uma outra medicação que muita gente fala, que eu recebo lá no Instagram, pessoal perguntando se pode usar em gato com a barriga inchada, é vermífugo. O vermífugo deve ser sim utilizado, se você tem certeza de que seu gato está com vermes. Se você reparou o verme nas fezes do seu gato, você pode sim vermifugar ele. É claro que se ele estiver com outros sintomas, como apatia, perca de pelo, entre outros, como anemia, ou não está comendo direito, está emagrecendo demais, além da vermifugação, você deve passar ele com veterinário para que ele trate os outros sintomas, certo? Além dessas medicações, eu gostaria de discutir com você sobre o que você deve fazer se você tem um gato aí nessa situação na sua casa. A primeira coisa é você se atentar com a alimentação dele. Se o seu gato está se alimentando de uma ração de boa qualidade, se ele come direito, se você deve observar também, se a progressão desse inchaço é muito rápida ou ela demora, porque isso vai ajudar você a entender se se trata de uma doença crônica ou um problema agudo. Isso vai ajudar na hora de você informar para o seu veterinário o que está acontecendo e como foi a progressão dessa doença do seu gato. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Deixe o seu like se você gostou e se inscreva no canal da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. E aí, eu te vejo no próximo vídeo. E aí, eu te vejo no próximo vídeo.